Oi galera do Youtube, Raimundo Achorra toca mais uma pra vocês E esse é do meu conterrâneo, Paulo e Paixão Um beijo Paulo e Paixão, nota 10, tamo junto e misturado Vamos lá! Música O de azeite com o sol O teu abraço quente é meu sol O tempo é que não passo sem você Quando eu me gostar, te espero E quando eu te encontrar, eu quero Fala a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao seu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Nossa vida é um carnaval Eu vou ser a nossa terra, não sei em vão Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também sou como você Nosso amor faz de bis Nosso amor tem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O bom mesmo é amar e ser feliz E o resto só o tempo vai dizer O amor é bom demais Nada dá na boca, nem de paz Você é especial Nossa vida é um carnaval Que você e a nossa terra É igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também sou como você Nosso amor faz de bis Nosso amor tem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Eu já senti como o sol O teu braço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Curto o que gostar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Acerrado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Só suja, pega, é bom demais Adoro a fogo, a gente faz Você é especial Nossa vida é um carnaval Com você não tá até tão especial Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Dança, pega, é bom demais Adoro a fogo, a gente faz Você é especial Nossa vida é um carnaval Com você não tá até tão até igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Dança, pega, é bom demais Dança, pega, é bom demais Eu também tô como você Valeu, Mãe e Paixão Tamo junto e misturado Um beijão na arena no chão